Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura A, temporal para o amor, para o signo de touro. Pessoal, a leitura A é geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E vejam também na playlist do canal as leituras anteriores, que eu sigo no de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Touro e o amor. Touro e o amor. Olha, uma tirada. Um arcano maior para a abertura de portais. Touro e o amor. A abertura de portais. Touro e o amor. A força. A força fala de força física, mental, espiritual, emocional. Se fortalecer. A força fala muito de superação. De enfrentar seus medos. De enfrentar uma situação que te causa medo. Deusa, expresse a sua energia feminina divina, aceitando a sua intuição mágica e sua essência cuidadora. Aceite, tá? Cancelar, limpar e apagar. Use apenas palavras e pensamentos positivos, pois estes materializam-se com rapidez. Peça aos anjos para cancelarem os efeitos de pensamentos negativos do passado. Cancele, limpe e apagar. Façam oração para arcanjo Miguel. Orações, roporopono, mantras, sua conexão com a espiritualidade, banhos de limpeza, energéticos. Façam, tá? E tenham apenas pensamentos positivos. Ah, não tem como. Não, não tem como. Mas você tem como mudar seus pensamentos. Sabe o orar e vigiar aí? É isso. Quanto mais você pensa negativo, mais negativo você tem. Não é viver num conto de fadas. É a realidade. A gente tem sim que orar e vigiar o tempo todo. Tem que tentar transmutar, transformar esses pensamentos ruins. Parar de reclamar. Parar. Porque quanto mais você reclama, mais daquilo de ruim você tem. Isso é fato. Tentar elevar a sua vibração. Tentar bem dizer as coisas que você tem ao seu entorno, à sua vida, à sua casa, à sua família. Seu corpo. Porque o nosso corpo é um presente de Deus. Pra carregar nosso espírito, né? Então, bendigam. Isso não é só ser otimista. Isso é ser realista. Seu comprometimento está sendo testado. Nada dura pra sempre. Algo aí que acabou. E faz com que vocês se empenhem, se dediquem, se comprometam aí consigo mesmo, tá? E ajustes são necessários. Situações que vocês têm que resolver, que vocês têm que ajustar. É igual a roupa, né, gente? O que é um ajuste de uma calça? De uma blusa? É quando fica muito grande, ou quando fica em algum dos lados, né? Não sei, dos braços, as pernas, enfim. E a gente tem que fazer o que? Ajustar. Pra que aquilo sirva. Perfeito, né, gente? Pra que não sobe. Pra que não falte. É esse. É isso. São os ajustes que vocês precisam fazer. É seguro pra você amar. Abra o seu coração pra dar e receber a maior energia de todas. Se abra pro amor. E aqui, tem duas cartas que falam. Se vocês já não estão conhecendo alguém, vocês estarão muito em breve conhecendo alguém. Certo? Este poderia ser o único. Você já conheceu o parceiro romântico que procura. E relacionamento com vidas passadas. Vocês se conheceram antes. Pode estar falando de alguém que você venha conhecer, que vocês já conheceram em outras vidas. E que vocês já tiveram, de repente, um relacionamento com essa pessoa, né? Até nessa vida também. A gente não tá falando de reconciliação. A gente tá falando... É. É uma reconciliação. Se você já... Já se conhecer... Apesar que... Se você já se conheceram aqui, pode dizer que vocês não tiveram nada, viu? Nem sempre quando fala, ah, é alguém do passado, é alguém que vocês já tiveram alguma coisa. Normalmente vem alguém que vocês não tiveram exatamente nada. Aí essa pessoa volta e você pensa, nossa, eu conheci essa pessoa lá atrás e de repente a gente se reencontrou. Porque tudo tem o seu momento, né? Touro e o amor. A sacerdotisa aqui. A sacerdotisa fala de introspecção. Por isso vocês têm que se abrir pro amor. Sair dessa introspecção. Fala muito de estar no seu cantinho, quietinho. Na hora de vocês enfrentarem a vida mesmo. Há situações e se abrir pro amor. E fala muito aqui de conhecer. Não só de conhecimento, de aprender algo. Mas de conhecer alguém, de repente. Porque a sacerdotisa traz revelações. Algo que tava em oculto, quer dizer, algo que vocês não conheciam, não sabiam. Tôro e o amor. O amor pra touro. Aqui os enamorados. E a gente já começa assim. Aqui aqueles barcos de Veneza, né? E é o casal. Pronto, touro. É isso, tá? Vocês vão encontrar alguém aí. Mas vamos ver nas outras cartas. A gente vê também o que que é. O que mais que tem aqui pra touro no amor. O amor pro signo de touro. Touro. Gente. Aqui é o página de paus. Só que você tá vendo que ele tá chegando aqui com o buquê. E aqui é... É uma estátua. De uma mulher. Essa é como se falasse de uma mensagem romântica que chega. Ou de um romantismo. Alguém romântico que chega. Porque é um novo, tá? O página é alguém novo. Ou alguém mais novo. Touro. Vamos ver o que mais. Touro e o amor. Pés de ouros. Fala de estrutura. Aqui pode ser alguém que queira, né? Uma estrutura. Ou alguém muito estruturado. Gente, quando a gente fala de estrutura, é alguém que tem uma vida já realizada. Né? Ou alguém que tem uma vida concreta. Trabalho. Casa. Alguém que trabalha direitinho. Trabalhador. Trabalhadora. Sabe? Não é uma pessoa que vem cheia de enrosco. As de espadas. Aqui fala de um início com muita verdade. Ou de um início muito verdadeiro. Dois de copas. Gente. Touro. Fala sério. Aqui, os dois estão mascarados e os dois se encontram. Gente, uma carta atrás da outra. É um cavaleiro de copas. A touro não tem como falar aqui, tá? Gente, alguém tá chegando na sua vida aqui pra te oferecer amor. Ou alguém acabou de chegar. Não tem uma carta aqui que não fale de você encontrando alguém, de alguém chegando, de vocês tendo um relacionamento. Que é os enamorados e os dois de copas. Gente, só falta tal uais de copas aqui. Eu vou falar. Agora chega. Agora chega. Cavaleiro de copas é alguém que chega te ofertando amor. Fazendo declaração. Então, vocês encontram aqui, ó. Agora eu vou romantizar, tá? De verdade. Aqui vocês encontram um grande amor. Pato. Encontra um grande amor. Quatro de copas. E o pagem de ouros. O início. Vocês iniciando. Aqui tem troca de mensagens, de juras de amor. Eu acho que é você desapegando de... Não sei se é um medo ou se é um receio de amar de novo. E vocês se deixam. Não é se deixar levar. Vocês se permitem amar. Touro do céu. Aqui é um rei de espadas. Gente. Fala de alguém muito racional. Não vou dizer que são duas pessoas, tá? É demais. Ultimamente, nas leituras pra amor, tem alguns signos que estão realmente saindo mais de duas pessoas. Eu não sei o que tá acontecendo esse ano, tá? Ah, na minha vida não tá aparecendo ninguém. Gente, calma. Se abram. Façam oração pra Ericka de Miguel. Se limpem. Os ajustes que vocês têm que fazer. Se abram, por favor. Pra que essas pessoas cheguem. Que, na verdade, aqui, eu não vejo uma pessoa. Eu vejo duas, tá? Uma mais racional. Querendo algo sério, algo concreto. E tem uma outra pessoa que é aquela que vai roubar seu coração. Sete de espadas. Aqui fala das decepções que vocês já passaram. Que vocês já viveram. Por isso que vocês têm que se abrir pro amor. Vocês vêm de grandes decepções. De se sentir, não. De ser abandonado, rejeitado, trocado. Sabe? E agora, vocês têm que se permitir amar. Ser amados e amadas. A temperança. Fala do momento. Não é mais pra vocês ficarem guardadinhos dentro da caixinha. É pra vocês saírem. Porque a temperança fala de equilíbrio. De limpeza. Se limpem desses sentimentos que vocês ainda têm. E vivam aqui ao mar. Gente, duas cartas de novo. É o começo. É o início. É a manifestação do amor na vida de vocês. Ideias de paus. Encerrem esses sentimentos. Esse ciclo. Tá? Até de... Talvez pra alguns de solidão. E se abram aqui pro... E se abram pro amor, gente. É o sol. E aqui tá bem pequenininho. Um casal se encontrando. O sol traz um novo ciclo. Traz um novo. Gente. Ai. Tá tudo muito perfeitinho. Tá mesmo. Não tem como eu falar outra coisa. Não tem. Touro e o amor. Vocês encontram aqui. Conhecem um grande amor. Sim. Tá? Só que vem uma outra pessoa também aqui. Oferecendo algo mais concreto. Também. Mas isso se manifesta na sua vida. Vocês estão fechados ainda. Ou estavam. Por conta de muitas decepções. E tá na hora de vocês se abrirem pro amor. Porque essas pessoas. Se já não estão chegando. Se já não estão na sua vida. Estarão muito em breve. Achado. Alguém. Quase engasguei. Alguém vai abrir a portinha do seu coração. Tá? Vai. A bússola. Encontrando o seu norte. Sua direção. Renascendo aqui. É a sua transformação. Alguém chegando. Muito em breve. Novidades. Pessoas novas aqui. Os trevos. Pode falar de obstáculos. Mas aqui eu não vejo obstáculos não. Aqui eu vejo trocas. O chicote. Fala pra insistir. E persistir. Eu acho que alguém aqui insistindo em vocês. A lua. Que fala do medo. Não tema, tá? Aceite. Se abra de verdade, ó. E a moça aqui esperando. São vocês. Parem de olhar pro medo. Pras coisas que aconteceram no passado. Pros medos. Né? Que vocês tem hoje por conta do passado. Comece a olhar pra frente, ó. Um amigo, uma amiga. De repente alguém pode te apresentar. Uma dessas pessoas. Ou essa pessoa é um amigo, uma amiga sua. Tô. Tá vindo aí. Se já não chegou. Tá tudo muito explícito aqui. Mas percam o medo de amar. Deixem essas situações de... Das coisas ruins que já fizeram com vocês. Das decepções pra trás. Agora tá na hora de começar a viver o novo. Esse novo ciclo. Toro. Espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão.